O primeiro dreno d'água. É mesmo, Matheus? Funcionava com a própria corrente d'água. É. E puxar a água pra cima. Era mesmo? Parafúgio aqui, Médis. Olha aí, olha aí. E tinha o também... É assim. O primeiro raio laser. É assim. No espelho. É? Queimar os navios de longe. Oh, rapaz. Só tinha que estar de dia, né? Ah, é? O sol tá em cima da gente, o meio-dia.